Salve aí rapaziada do YouTube, começando mais um vídeo aqui do meu canal e já de começo de vídeo deixa aquele like pra fortalecer e hoje vou tá gravando no Samp com meu parceiro Thiago, manda um salve aí Thiago. E aí galera, beleza? Salve, tá salvado mano, e como o Menor falou, já deixa o like de início pra fortalecer o canal, beleza? E você que não é inscrito já se inscreve no canal, tamo junto. Então pessoal, eu vou tá de meiota e o meu parceiro vai tá de Zemil e vamo aí, eu sei que a XJ não, a X, a meiota não vai conseguir pegar, mas vamo mandar uns graus aí pesados, vamo aí parceiro. Só grau? Quer puxar o bonde já no grau? Dá um grau aí já. Ó o grauzão do parceiro, manda um grau, manda um grau. Dorme a moto, dorme a moto. Vou puxar o grau agora, hein. Ó, vou ficar mó conta no grau, hein. Vou ralar a placa, vou ralar a placa, hein. Vai, vai, vai. Aí, vou ralar a placa. Vai, vai, vai. Ó o grau bom isso, galera. Já parece que você vai nesse grau, né. Nossa, a meiota tá gr... A meiota tá gritando, o tratorzão e a... Zemil. Não tem nem... Não tem nem comparação, né, de falar dessa moto. Essa moto tá muito louca. Vou puxar o grau, parceiro. Nossa, galera. Puxar o grau, puxar aqui, mano. Não tem pra ninguém. Quer puxar o grau, vai. Puxa o grau, puxa o grau. Ó o grauzão. Calma aí, parceiro. Vou dar uma parada aqui. Vou dar uma parada ali, tá ligado? Vamos dar uma parada aqui pra combinar onde nós vai. E aí, parça. Pra onde nós vai, parça? Cadê você? Pra onde nós vai? Não tem pra... Não tem pra onde nós está na BR, não. Na BR. Na BR? Pode, parça, ficar lá na frente, né? Aí, os caras vão gravar também, velho. Aí, eu incluí eles, né? Não? Ah, pode incluir na onde eles estão. Aí, eles aí. Aonde? Não, velho. E aí, rapaziada, chegou mais um pessoal aí. Estão encostando no carro. Encosta, encosta. Meota. Quem é que tá no carro? Aí, o quê? O cara tá invisível. Tá invisível aí? Você tá invisível, parceiro. Aê. Tô louco. Tá pegando o boi? Não tô vendo você. O Cleberson da barra do Ciro. Todo mundo do Ciro. Aí, ó. Você tá aí, parceiro. Sobe na garupa aí da minha moto aí, Cleberson. Sobe na garupa da manhota. Subiu, vamo aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. E aí, vai também. Vamo, vamo. O parça tá na garupa aí, pessoal. Se eu viajou, é longa, galera. Vamo aí, vamo aí. Vamo aí. Tô puxando o bonde aqui com o Cleberson. Vou puxar o grau, hein, Cleberson. Segura. Segura, parceiro. Vou puxar o grau aí, ó. Vai. Segura, hein. Vai. Vou raspar o claco. Vai, Rau. Vai, então, vai. Cuidado pra não queimar a bunda aí, já. Ó, salteado. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Vira aqui, vira aqui, ó. Vem agora. Vou puxar o grau, hein. Vai. Vai o grau da curva, então. Nossa, aqui é difícil mandar o grau, parceiro. Só pra quem manja. Então, eu não manjo muito. Vamo fazer um rachinha. Encosta aí a Z1000. Encostou, encostou? Z1000 linda, vermelha. Vamo aí, vamo aí. Segura aí, Cleberson. Segura, mano. E o atleta, vai ficar tudo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Só segue o bonde, tá? Ixi, você não sabe o que botar, se tá seguindo o morro. Dei louco, velho. Ele capotou ali nos morros. Então, rapaziada, é só pra quem manja. Não, meu. Só pra quem manja. Só pra quem manja o grau de lado, dá um aqui, ó. Estou voltando com uma mão só e uma mão. Estou usando o microfone. É, Harding Core aqui, irmão. Então, vamos aí, pessoal. Vamos dar uma parada aqui. Vamos dar uma parada aqui, mano. Ver se a moto tá suave. O parceiro tá na moto ainda. Desce e dá a moto aí, Cleberson. Cadê? Cadê o parceiro? Encosta aí. Cadê você? Vou na garupa 10.000. Pilota a minha moto aí, pilota a minha moto aí, Thiago. Salve, rapaziada. Tô na garupa do parceiro aqui. O bichão tá me levando aí, então. Só o grauzão. Cadê o Cleberson? Ele saiu, velho, saiu. Saiu, né? Viu pra casa da mina dele. Suave. Ó o grauzão. Então, rapaziada. O Thiago vai tá me levando pra casa. E eu vou tá encerrando o vídeo por aqui. Se inscreve no canal. E o último salve. Manda o último salve aí, Thiago. Salve, galera. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal pra fortalecer, né? E é nóis, galera. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Aí, parça. Eu vou sair do servidor. Pode passar? Tchau, tchau. Tchau.